Estamos no tempo? Qual é a cor do tempo comum? Verde. E o verde simboliza duas coisas que eu disse ontem. Primeiro, vida. A força da vida. A planta verde é uma planta cheia de viço, de vida. E a segunda coisa que eu falei? Que o verde também significa que nós não estamos prontos. Que nós não estamos maduros. Esse, meus queridos e minhas queridas, é o primeiro grande segredo que levou esse moço a essa cura espetacular. Observe cada palavra que São Marcos nos conta. Aproximou-se de Jesus um leproso. Que coisa impressionante. Leproso podia chegar perto dos outros? Leproso não podia chegar perto? Tanto que quando Jesus curou os dez leprosos, eles pararam lá longe. E gritaram. Tem piedade de nós, Jesus. Leproso não podia chegar perto de ninguém. Porque qualquer pessoa que ele tocasse, a pessoa ficaria impura. A lepra era mais do que uma doença física. A lepra era considerada uma doença psíquica, afetiva e principalmente espiritual. A lepra era considerada uma maldição. Quando alguém tinha lepra, todo mundo logo pensava e concluía com muita simplicidade. Tem lepra porque foi abandonado por Deus. Tem lepra porque deve ter cometido um pecado medonho.